E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no IndiePlay. Eu sou o Rafone, trazendo pra vocês mais um vídeo de WarSpearOnline. E é o seguinte, galera. Hoje a gente vai conhecer o Bois, que é o cogumelo Psyfolir. Como é que é o nome do Bois mesmo? Meu Deus do céu. Psylof. Psylof. Então, é o cogumelo Psylof, tá? Esse cogumelo, ele fica dentro da caverna, tá? Então, a gente vai lá na caverna. Ele tem vários pontos onde ele fica. Vou mostrar pra vocês. Então, tem todos esses pontinhos verdes onde a gente pode encontrar ele, tá? Só que você tem que achar o cogumelo do seu nível. Tem do nível 34, tem do nível 20, tem do nível 21. Eu acho que tem do nível 21, não sei. Enfim, tem vários níveis, tá? A gente vai nesse daqui. Esse aqui que tá aqui, ó. Lá embaixo. Que é o mais perto do meu nível, tá? Então, vamos lá. Bom, cheguei aqui, gente. Fortaleza Fúngica. Então, realmente é um lugar cheio de feiticeiro fúngico. Olha que da hora. Tá vendo? E eles são de nível... Aqui nesse lado da caverna, eles são de nível 34, né? É legal que você pode dropar as caveirinhas dele, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você mata um, ele dropa a caveirinha, ó. Olha lá. Caixa de caveira. Então, dá pra você farmar aqui, né? Se você for nível 34, né? Você consegue farmar aqui. Então, aqui, uma vez entrando aqui, a gente vai procurar o ponto do boss, ó. É lá no meio, tá vendo? A sala dos cogumelos. Bem simples, não tem erro, né? E esse boss, gente, ele pode dropar item, tá? Ele pode dropar aqueles itens comuns com vampirismo. Sabe? Vou mostrar pra vocês qual é esse item que eu tô falando. Deixa eu só chegar aqui no boss. Rapidinho. Tá aqui, ó. E esse boss não dá pra solar, tá? Ixi, tem. Tem elfo aqui, ó. Tem uma PT de elfo aqui. Então, esse boss aqui, ele não dá pra... Ele não dá pra solar. Eita, vampirismo. Vampirismo do cara tá... Tá em alta, hein? O cara me deu um hit e recuperou 1k de HP. Nem tá baixo o vampirismo dele, né? Tá com o bônus da batalha, né? Enfim. O boss vai nascer aqui. É bom que a gente já dá uma olhadinha no boss aqui. Esse boss, como eu falei, ele não dá pra fazer sozinho. A menos que você seja um cacique, né? Um cacique ou uma classe tanque, né? Por quê, Rafa? Porque ele dá muito dano. Dá muito dano. Então, uma classe tanque, ela consegue absorver uma quantidade de dano, né? E, por exemplo, você pega um DK. DK tem muito vampirismo, né? Mas, óbvio, né? O ideal é você fazer igual os sentinels que estão fazendo aqui, né? Você vai em PT e tal. E faz o boss, tá? E, como eu falei, ele dropa itens. Que é esse item aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Ele dropa esse tipo de item aqui, ó. Tá? Inclusive, a primeira vez que eu fiz esse boss, foi na primeira semana do Halloween, eu dropei. Dropei de um Kilo, só que eu dropei uma bota, nível 30. Eu acho que eu já até vendi. Né? Então, ele dropa esse tipo de item. Então, luva, ó, bota. Ele dropa esse tipo de item ali, aqui. Entendeu? Não sei se eu vou conseguir fazer. Né? Eu tenho o Revive? Deixa eu ver se eu tenho o Revive. Eu nem vi. Não tenho o Revive. Se eu tivesse o Revive, eu poderia tentar Reviver aqui pra fazer... Olha aqui, ó. Nasceu. Poderia fazer uma baguncinha. Sábio Cogumelo. Ó. Tem 600k de HP, ó. Ele causa muito dano. Você vê que, ó. Eles não estão com tanque. A PT deles não tem tanque. São dois Healer e dois DPS, ó. Aí quem tá tancando é o... É o Ranjo, ó. É o Ranjo e o Explorador. Olha o dano que o Explorador tomou. Olha lá. Ó. O Explorador acho que vai morrer, hein. Morreu. O Explorador morreu. O Explorador morreu. Olha lá, ó. Reviveu. É, agora, esse Ranjo aí, com a quantidade de vampirismo que ele tem, ele consegue tancar, eu acho. Assim, só o Sacerdote e o Druida curar ele. Ah, e ele solta o lacar, tá vendo? Ele soltou vários lacarios aqui, ó. Teia fúrgica, ó. 50k de HP esses lacarios aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Espanou mais aqui, ó. Respawnou, né? O ideal é fazer com o Tanque, por causa disso. Porque ele vai respawnar esses cogumelos, que tem muito HP, né? E, putz, se você não tiver um Tanque, né, a APT vai ficar em apuro. Ó, eles estão conseguindo fazer, mas... Ah, o... Agora que eu vi, o Ranjo botou, ele tá usando o pote também, ó. Rapaz, será que eles vão conseguir fazer isso aqui? É, estão conseguindo, né? O Druida com essa skill dele aí é muito roubado, né, cara? Olha lá, fica estudando toda hora os mobs. Cara, dá tempo de eu reviver, vim aqui e atrapalhar eles. Você quer apostar? Quer ver, ó. Apesar que eu acho que já chegou na metade do HP. Então, salve aí pro... Virilidade. Normalmente eu esqueço, a maioria dos salve que o pessoal pede. A porco é esse desse eu tava gravando, então eu vou aproveitar logo, né? Cara, o que que tem um mago aqui, bicho? Pronto. Cara, com um milhão de resistir, morreu. É, gente. O que seria dos magos sem habilidade de resistir, hein? O que seria dos magos sem habilidade de resistir, né? Você pega, por exemplo, o Cacique. O Cacique tem resistir, mas, pô... O Cacique sem resistir, ele ainda dá muito trabalho, velho. Mas o mago não. Se você tirar o resistir do mago... Apesar que o mago tem muita coisa, né? O mago ele tem a barreira. Ele tem a distorção, né? Que ele consegue saltar de um lugar pro outro, né? Tem o estilhaço que ele dá stun em área, né? É, o mago não é tão dependente, assim, do... Do resistir, né? Só que o resistir do mago é tipo a cereja do bolo, então. Você pega uma classe que é forte, tá? Uma classe que é forte, tem vários recursos e tal. Aí você... Aí a classe já tá forte. Você pega e coloca o resistir nela. Pronto. É a cereja do bolo. É o mago, entendeu? Eu até me contradiz... Acabei até me contradizendo aqui, né? Eu falei que... O mago sem resistir, sem resistir, não era nada, né? Mas... É o contrário, na verdade, né? Será que dá tempo de chegar lá? É, eles já fizeram, já. Já fizeram. Não deu tempo, não. Não deu tempo. Pois é, gente. Mas esse aqui é o boss, tá? É o... Mano, o dede lá. Sabe cogumelo... É... Piscil... Piscilof, né? Não dá pra fazer solo, então não vai ter como fazer. É... Bom, enfim. Não vai ter como fazer, mas... Queria mostrar pra vocês aqui. É um boss... A gente acabou vendo como é que é, mais ou menos, um pouco ali... Dos elfos, né? Eles enfrentando. É um boss que dá muito dano. O ideal é você fazer com tanque. Até porque ele sumou nos lacargos ali que dá muito... Que tem muito HP, né? Então... O ideal é você fazer com a PT e tal, bonitinho, entendeu? E... E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje pra falar desse lacargo. Esse lacargo todo evento tem, né? Todo evento tem esse lacargo aqui de nível 30, onde a galera fica farmando. Às vezes chega em algum momento do evento, que esse lacargo ele dropa itens especiais, né? Semanas, né? Tem semanas específicas que você entra no jogo... Aí, ah, essa semana esse boss aqui vai tá dropando um book. Ah, essa semana esse boss aqui, 32, ele vai tá dropando... Sei lá, traje. Então acontece. Não acontece. Você tem que ficar de olho aí. Toda vez que você logar no jogo, você fica de olho aí no... Nas informações, tá bom? Mas é isso, gente. O vídeo mais curtinho, mais breve. Só pra falar mesmo desse boss, né? A gente sempre lembrar dele, tudo Halloween tem. Também no Natal também tem. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido um vídeozinho mais simples, tá? Não esqueça de deixar o like de vocês, se vocês curtiram. Comentar qualquer coisa. Uma experiência que vocês tiveram aqui com esse boss. Se quiser compartilhar aqui nos comentários, fica à vontade. Eu vou estar respondendo também, tá? E se inscrever no canal, né? Peço pra você se inscrever no canal, caso você seja novo, se você seja nova. Pra estar acompanhando os próximos conteúdos de Warpyr Online, do Halloween, né? Novidades do meu projeto. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas... Eu tenho um vídeo que eu tô preparando pra postar no meu projeto. Não sei se já vai ter saído. Mas se quiser ficar por dentro de todas as novidades do meu projeto, no Patreon você consegue fazer isso, tá? O meu Patreon tá na descrição do vídeo. E também, pra você ficar por dentro de jogos indies, que sai sempre jogos indies. Aproveitar pra fazer um convite que normalmente eu não faço, mas se você quiser se tornar membro do canal, você recebe os vídeos antecipadamente. Eu tô começando a fazer isso. Tô postando vários vídeos de maneira antecipada pra quem é membro. Então, né? Aumentando a quantidade de membro, a gente vai vendo novos benefícios aí, além desse, tá? Então, e quem já se tornou membro, muito obrigado. Se tornou membro aí, beleza? Tá ajudando aqui, apoiando aqui o conteúdo que eu trago aqui no YouTube pra vocês, tá bom? E eu tenho outros canais no YouTube, se vocês quiserem me acompanhar lá. Meu canal de reacts, tá? Que por enquanto, tô fazendo o react dele. Vai começar agora a segunda temporada de Arkane. Hoje já começou. Eu não sei quando é que esse vídeo vai estar saindo novamente. Provavelmente, acho que quando sair esse vídeo já vai ter começado. Arkane, pra quem não sabe, é aquela temporada... É temporada não, é um anime do LOL. É um anime oficial do LOL, que fez bastante sucesso a primeira temporada. Mostrando ali a Jinx, tá? A Vai. E tá lançando agora, em novembro, a segunda temporada. Então, eu vou estar fazendo react lá também. Além do Dragon Ball que eu tô fazendo, enfim. Tá tudo na descrição aí, meus outros canais, tá? Meu canal também de Jogo Info, tá? Ó, chegou gente aqui, ó. Vamos ver se eu conseguir uma PT pra fazer isso aqui, eu coloco aqui no finalzinho do vídeo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham curtido. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.